Os dias atuais mostram que tudo está cada vez mais interconectado e na comunicação isso é ainda mais evidente. Foi com o objetivo de desenvolver conexões que pensamos o relatório anual da Suzano como um verdadeiro hub de informações. Estou aqui para explicar como fizemos isso. O desenvolvimento de relatórios anuais ou de sustentabilidade é um desafio para todas as empresas. Na Suzano, tínhamos a missão de registrar o primeiro ano pós-fusão e responder a uma série de dúvidas dos diversos públicos de relacionamento, tudo em um material com vida útil mais longa e informações mais perenes. Para sairmos do lugar comum dos relatos, nosso hub de informações deveria atender os diferentes públicos da Suzano e ao mesmo tempo conduzir-nos a outros materiais relevantes. A inovadora e inédita Central de Indicadores, com centenas de dados que podem ser personalizados pelo próprio usuário, e o Infográfico, um material resumido e voltado para diversos stakeholders. Os feedbacks espontâneos e os dados de acesso à Central de Indicadores e as nossas redes sociais mostram que a estratégia foi acertada. Diversas áreas da Suzano já utilizam o Infográfico em suas apresentações e a Central mantém volume elevado de acessos meses após o lançamento, sinal de que o projeto confirmou sua relevância. Dê uma olhada no nosso case, navegue pelo nosso relatório e veja o motivo pelo qual apresentamos este projeto para você.